Boa noite, pessoal. Vamos dar uma voltinha lá embaixo? Olha só, aqui em cima. O condomínio tá vazio, tá vendo? Tá vazio. Sabe por quê? Saiu um decreto da prefeitura e que foi proibido o aluguel, né, por temporada dos imóveis. Então tá assim, ó, vazio. Mas tá uma tranquilidade, uma paz. Sinceramente, eu prefiro assim. Vou aproveitar agora, vou dar uma voltinha ali embaixo, levar o lixo. É, minha filha é dona de casa. Olha a lua. Ó. Paz. Muito bom, né? Essa tranquilidade, né? Essa sensação de interior. É muito prazeroso. Ó. Vou passar por aqui, ó. Essa aqui embaixo, aqui na pracinha, aqui, ó. Tá tudo fechado, ó. Eu vou ali na lixeira. Eu vou levar o lixinho, né? Mas é uma paz mesmo, tá vendo? Diferença, né? Num lugar agitado. É uma paz que faz bem a alma. É muito prazeroso. Ó a pracinha, como fica a noite. Aqui. Ó. Tudo fechado. Ó. E fica a guarita. Rapaz que fica tomando conta, né? Graças a Deus, aqui, a segurança é bem eficiente. Tem que ter, né? Hoje em dia, não pode dar mole. A coisa tá estranha. A maldade humana tá terrível. Tá terrível. A falta de amor. Olha a lua, linda. A pracinha. Essa hora, assim, ó. Se não fosse essa pandemia, estavam ali as crianças correndo. Bastante pessoas, assim, os turistas, né? Porque tem as pessoas que alugam por temporada. Então, tá sempre em movimento. Sempre. Essa casinha aqui, era de primeiro do nosso caseiro. Nós tivemos um caseiro aqui. Ele ficou aqui, o que é? Uns 38 anos. Mas se aposentou e foi embora pro Nordeste. Terra natal dele. E agora, fizemos uma reforma e agora o condomínio aluga. parece uma casinha do interior, né? É bem gostosinha. Isso aí. Amigos, tenham uma boa noite. Que Deus abençoe. Tá? Tudo de bom. Um grande abraço. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Um beijo. Um beijo. Tchau.